Meus amigos, a chapa continua esquentando aí entre a Jujô Todinho e o seu ex-marido Lucas Souza. O negócio é doido, galera. Agora a Jujô Todinho apareceu aí logo após ela ir à delegacia fazer uma denúncia contra o seu ex-marido Lucas. Ela apareceu aí dizendo que contratou segurança para poder andar com ela. Ela disse que não sabe o que pode vir, o que pode acontecer. Galera, ela falou algumas coisas que chamou bastante atenção. Sinceramente, no fundo do meu coração, é triste a gente ver esses tipos de coisas, cara. Porque eu já falei em vários vídeos aqui, enfim, no casamento, aquela festa bonita, gasta milhões e esse povo gasta fortunas. Fortuna nesses casamentos e depois você vê terminar dessa forma aí, cara. Sinceramente, no fundo do meu coração, brincadeiras à parte, sinceramente, de forma sincera, é triste ver terminar com esse desfecho aí, cara. Ver terminar dessa forma, na pior forma possível, né. É triste, cara. Enfim, ela falou que contratou um segurança porque ela não sabe e uma coisa que chamou bastante atenção é que ela falou que não conhece o Lucas. Ela disse que está conhecendo agora. Ou seja, está conhecendo uma outra parte do cara, né. Ela se enganou totalmente e contratou um segurança. Ela não fala especificamente para o Lucas, mas ninguém é doido aqui de não entender o que ela quer dizer, a mensagem que ela quer transmitir, né. Ela disfarçadamente ali, ela se refere devido a essa situação, após essa situação aí, essas ameaças. Lembrando que foi ameaça verbalmente, né, que ela sofreu, segundo ela. Deixou claro. Se você não assistiu esse vídeo ainda, deixa aqui na tela final, você assista lá onde ela fala essa parte aí, especificando que ela sofreu ameaças verbalmente. O que vocês acham de toda essa onda aí, cara? Será que realmente o Lucas pode ser capaz de fazer alguma coisa pior aí contra o Juju Toninho? Então, estou indo embora agora, né, a Renata contratou um segurança para eu poder andar. Eu sempre andei sozinha, já fiz as minhas, sempre fiz as minhas coisas sozinhas, para balada sozinha com as minhas amigas. Só que hoje não dá mais, eu mais do que ninguém, eu tenho que me resguardar, porque coração é terra, aqui ninguém pisa, ninguém conhece. Eu me assusto porque eu realmente não conheço a pessoa que eu convivia, né, estou conhecendo agora. Fico triste pela situação, tenho raiva não, fico triste pela situação e eu, todas as medidas possíveis que eu puder tomar para que eu não sofra nenhum dano, eu tomarei. E é isso, mulherada, não se calem. É como sempre digo aqui no canal, nesse mundo ao velho, meu Deus, a gente não pode duvidar de mais nada. Eu não duvido de mais nada, mas eu acredito que ele não chegue a esse ponto. Mas ela está certa nessa questão, nessa questão de ter ali uma segurança, né, de ela se sentir mais confortável. O que vocês acham de toda essa onda aí? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.